Sejam bem-vindos ao canal. Power Couple Brasil, Brenda acusa Luana de ingratidão, e admitimágua fiquem conosco até o final do vídeo e confiram. E se você é novo aqui, e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, e não se esqueça de deixar um like. Sem mais delongas, vamos aos detalhes da notícia. Durante o Quebra Power, Brenda aproveitou o fato de ter sido citada por Luana Andrade, para relembrar mágoa com a companheira de Haddad. A maquiadora explicou sobre o afastamento dos casais e contou como se sente magoada. A dinâmica do Quebra Power deste domingo, 3, do Power Couple Brasil, rendeu briga entre Mussunzinho, Carol e Adala, e levantou questões inacabadas para Brenda Paixão. Após ser mencionada por Luana Andrade, companheira de Haddad, que acabou se estranhando com Matheus. A maquiadora explicou que o afastamento entre os casais não foi uma escolha da ex brincando com fogo. Você teve uma grande evolução durante o jogo, e eu pude acompanhar de perto. Apesar da gente ter se afastado indeterminado, e não por escolha minha, tu sabe disso, começou Brenda. Eu só pontuo isso aqui porque realmente é uma mágoa que eu tenho e sinto um pouco como ingratidão. Então, se você queria que eu abrisse um pouco o meu coração eu estou abrindo, argumentou a maquiadora. Eu sofri na época, completou. Relembrando a briga na cozinha entre Albert e João Haddad, que voltaram a discutir quando o empresário não deixou o casal Power usar o banheiro da casa. Matheus se incomodou com as constantes interrupções de Luana e Haddad. Deixa eu falar. Eu posso falar, Haddad? Questionou o influenciador. A partir do momento que eu coloco minha cara no ao vivo, e falo o que você falou sobre o Albert, eu fui muito homem para assumir o que eu estou falando, completou o parceiro de Brenda. Matheus se incomoda com fofoca dentro do Power Couple e alerta Brenda. Nosso nome está rodando aproveitando o momento longe das tretas dentro do reality. Matheus aproveitou para avaliar sobre a atual situação do casal no jogo, e resolveu alertar Brenda, após Mussunzinho revelar suposto acordo para vencerem o programa. Tem um momento de historinha aí, em que a gente está envolvido sem estar sabendo. Presta atenção. A gente ficou uma semana quieto. Estamos pela segunda. O nosso nome está rodando na boca de todo mundo, até quando fazemos prova. Quando a gente toma vento, o nosso nome roda, disse o influenciador. Concordando com o parceiro, Brenda pediu para Matheus tomar cuidado com os aliados Adriana e Albert. Presta atenção no momento em que você chega e vai desabafar com Adri. Quando convém, eles são jogados. Dá para ser jogo por conveniência e não porque nos adoram, completou Brenda. E se gostaram deixem seus comentários e obrigado por se inscreverem no canal. E até a próxima notícia. 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 E até a próxima notícia.